E aí galerinha, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar aí sobre a PIC, pressão intracraniana, beleza? Então esse aqui que vocês estão vendo aqui da nossa tela, é um monitor, né, de pressão intracraniana. Isso aqui é a onda, tá bom? O cateter, ele vai ser instalado aí, né, o cateter de PIC, ele é instalado. No centro cirúrgico, tá? E quais são as ocasiões, quais são os momentos que o paciente vai ter esse quadro em que vai ser necessário a monitorização da pressão intracraniana. Então quando o paciente tiver, por exemplo, um tumor, então um crescimento, né, de células aí, crescimento anormal de células em região encefálica, fazendo com que esse encefalo, né, aumente o volume, fazendo com que aumente também a pressão dentro do, da caixa, né, do encefalo, né, da, da, da... Digamos assim, da... Eita, nós, deu um branco. Do, do, da calota craniana, essa é a palavra, né? Porque a calota nós sabemos que é rígida, e portanto, ela não vai ter a flexibilidade de acompanhar o aumento do volume encefálico devido ao tumor. Então a pressão vai aumentar. Então nessa hora é importante controlar aí, né, esses níveis pressóricos. Na outra ocasião, no hematoma intracraniano, no traumatismo craniano, onde há um sangramento, extravasamento de sangue pra fora dos vasos, também pode fazer com que esse, esse, essa pressão aumente, tá bom? Então, você tem aí, né, o, o aumento, né, dessa, dessa, dessa pressão, e é necessário você ter essa monitorização. Outro, outro motivo que pode levar, né, outro quadro, é a retenção de CO2, pode aumentar, causando, por conta da vasodilatação. Então aqui nós temos um, o sistema de drenagem, tá? Quase sempre, tá, gente, a PIC, ela está associada a um dreno, uma, um dreno de derivação ventricular externo. O que que é isso? É um sistema que vai drenar o excesso de líquor. Boa, acabei de lembrar. Outra ocasião que pode causar o aumento da pressão intracraniana é a hidrocefalia, né? Então, você vai aqui ter uma derivação ventricular externa, ou seja, um dreno que é ligado lá no ventrículo cerebral, tá? Juntamente com o dispositivo que vai aferir, o dispositivo eletrônico que vai ser conectado nesse monitor, tá bom? E aí você consegue drenar o excesso de líquor também, que vai ajudar a diminuir a pressão intracraniana, tá bom? Então, esse aí é o sistema de derivação externa, tá? Então, continuando aí, ó, pra quem não conhece, tá? Tá vendo? Ali tem um, tem essa bolsinha, esse líquido aqui, tá, gente? Esse líquido aqui é líquor. Além de drenar, você pode observar o aspecto do líquor, tá bom? Então, ele tem que ter esse aspecto seroso, transparente e líquido, tá bom? E aí, continuando aí, esse, né, esse dispositivo aqui, ó, é o sensor da PIC, né? Que vai, né, ser ligado lá na punção, tá bom? Lá no sistema, né, que vai no centro cirúrgico, a equipe de neurocirurgia vai perfurar a calota aí e vai fazer a drenagem e também a monitorização da pressão intracraniana, certo? Então, isso é nada mais, nada menos que a PIC, tá bom? Não estamos, não confundam a PIC de catéter central de inserção periférica com a PIC, né, pressão intracraniana, certo, gente? Então, retenção de CO2 pode fazer causar vasodilatação, aumentando, né, os níveis pressóricos de pressão intracraniana, tumores, sangramentos, hematomas, traumatismos, infecções, tá bom? Tudo isso pode causar o aumento da pressão intracraniana e uma maneira de verificar aí, né, é esse sistema aí, tá bom? Então, na UTI neuro, né, ou numa UTI geral que tiver pacientes da neuro, né, vocês sempre vão se deparar com esse sistema, tá bom? Então, é importante, né, manter o curativo sempre limpo, tá bom? Sempre protegido, sempre realizado com técnica estéreo. Esse sistema aqui, se vocês observarem, aqui tem um ganchinho aqui, ó, um jacaré, tipo aqueles de crachá, sabe? Isso serve pra evitar que esse sistema seja tracionado, tá bom? Muita atenção aí na hora de dar banho, mudança de decúpto desse paciente, tá bom? Até porque o alinhamento é importante, o rosto desse paciente, né, a cabeça desse paciente sempre tem que estar bem alinhada. Por quê? Se você for aferir lá, zerar a PIC, pra verificar o valor da PIC e o paciente tiver com o rosto de lado, pode dar alteração, tá bom? Por isso, é importante sempre, ao aferir, né, verificar a PIC, o paciente, ele estar, né, na posição de alinhamento aí, né, do posição, nós falamos aí, posição anatômica, certo? O que mais? É, observar também a quantidade de líquido drenado, tá bom? Então, sempre observar quanto tem de líquido aí nessa bolsa, tá? O aspecto desse líquido também.